E hoje no programa Bom Dia Ministro, Aloysio Mercadante da Ciência e Tecnologia informou que o governo está investido cada vez mais em políticas de prevenção. Temos feito alerta diário, diário. Ontem, por exemplo, nós estávamos com alerta na Grande Vitória. Temos feito alerta na Grande Belo Horizonte, as chuvas em Minas Gerais atingiram 800 milímetros no mês de dezembro. É o maior volume de chuvas, o governador Anastasia me disse, do último século em Minas Gerais. E, no entanto, nós tivemos um número de vítimas bastante reduzido. O que o Ministério faz? Ele faz esse alerta. Nós pegamos as imagens dos satélites, os radares, nós ampliamos as redes de radares e precisamos comprar mais quatro radares para Salvador, Espírito Santo. Vamos colocar um lá no Vale do Paraíba, em Cachoeira Paulista, onde está o Semadem e substituir o de Alagoas, que é um radar muito antigo. E nós, com as imagens, colocamos também os radares de aeronáutica, todos os radares estão integrados hoje nesse sistema, os satélites e os pluviômetros e hidrômetros. Então, o Brasil precisa entender que nós precisamos criar uma cultura de prevenção. E nós esperamos, no futuro, inclusive, ter uma articulação melhor com a BERT, com as rádios, com o sistema de comunicação, para nos ajudar, para ajudar também na mobilização, como acontece no caso de Furacão, Vulcão, de outros países, que o sistema de comunicação está integrado ao sistema de alerta e prevenção. E o ministro da Ciência e Tecnologia também falou sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. Mercadante disse que tem recebido um número de inscrições acima do esperado. Serão 100 mil bolsas de estudo no exterior para graduandos e pesquisadores. Os primeiros já viajaram para os Estados Unidos para começar os cursos. Nas últimas 48 horas, mais de 7 milhões de acessos no portal de Ciências Sem Fronteiras. E estamos mandando agora os 1.500 primeiros bolsistas para os Estados Unidos. E eles têm perguntado muito, porque nós prometemos que cada um receberia um laptop. Como não foi possível fazer uma licitação, no primeiro mês, na bolsa de estudo que ele vai receber, lá nos Estados Unidos, ele vai ter mil dólares a mais para comprar o seu equipamento, porque é indispensável, nas melhores escolas do mundo, que você tenha acesso à internet, enfim, a todo o conteúdo pedagógico digital. Então, nós fizemos uma parceria com todos os consulados americanos, todos os alunos tiraram no mesmo dia o seu visto de entrada. Nós demos um kit Brasil, guarda-chuva, camiseta, eles vão defender o Brasil lá fora, falar do Brasil, então é um grande projeto. E o interesse é imenso. Nos Estados Unidos, nós negociamos 18 mil bolsas para esses próximos três anos. Na França, 10 mil bolsas, na Inglaterra, 10.200, na Alemanha, 10 mil, na Itália, 6 mil. E agora, esse novo edital que nós estamos fazendo, que tem 12 mil inscritos, são para esse país, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. E, posteriormente, nós vamos fazer um novo edital para países como China, Coreia, Holanda, Canadá, Bélgica, enfim, outros países que têm as melhores universidades do mundo.